Estamos olhando nas blusinhas aqui da Barres de 20 reais, gente. Ah, você quer mais barato ainda? Então, estamos olhando ali na frente, olha quantas blusinhas. Um presentaço, hein, Valberto? Essa vai sair por quantos? 10 reais. Detalhe o preço? Detalhe o preço. 10 reais um presente? Um bom presente. A gente volta já da Barres pra você.